Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o homem galera assim estamos de volta aqui para mais vídeo do Lego Star Wars a saga Skywalker Beleza estamos aqui na ameaça fantasma no primeiro nível né então aqui Nabu Beleza bem legal menuzinho aqui beleza beleza então deixa eu voltar aqui né maravilha bom vamos continuar nossa saga aqui com a próxima missão o cara gostei bastante desse comecinho de jogo e vamos para próxima próximo nível aqui um resgate regio Beleza então vou continuar a história aqui Bora partiu bom lembrando hein galera se você tiver assistindo o vídeo não tiver escrito aí no canal se inscreve aí beleza deixa o like ajuda nós aí Bora fortalecer que eu vou trazer conteúdo aí de Lego Star Wars quase todo dia ou todo dia se eu conseguir Beleza vambora agora começo vou trazer todo dia bora fazer tudo esse jogo tá galera até e vai platinar então fiquem espertos aí bora lá já ouvi tiros imagino que a estejam levando para a nave deles se a nave deles não tiveram trocada no lugar teremos algum tempo para intercindicá-los e aí a palma é ruim que depois que a gente eu acho que sim mas a quem devemos agradecer pelo nosso resgate somos embaixadores do chanceler Supremo fica meio estranho depois que você joga a câmera tipo que demora um tempinho para voltar ao normal né Estão no hangar mas tranquilo e vocês é bom que mais beleza é não é muito longe que a rainha não está em segurança aqui precisamos levá-la para a república em coro santi imediatamente e escoltar a amígdala aqui né amígdala e aí não finalizei nenhum não está tranquilo amígdala vamos juntos caraca você viu eita o que está acontecendo e aí eu vou ver e aí eu quero mais bicho aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e depois você usa a força de ficar tipo um pouquinho o mal um pouquinho para voltar ao normal tranquilo e aí e aí e aí não e aí e aí e aí Ó, não tem nada aqui por enquanto É bonito o jogo, né? Vou falar pra vocês terem Ele aí, ó Gostei Caraca, a rainha corre pra diabo, hein? A rainha vem conosco Opa E aí? Ó, tem um robôzinho aqui, ó Fez Ah, tá Dá tipo dicas, tá? Eu não quero nada, não Valeu, meu amiguinho Obrigado Ô, a nossa rainha caiu, véi Vocês viram? Nossa, essa nave aqui no filme é muito escrota, né? Esta é a nave de sua Alteza Real Estão prontos para partir? Bora, meu querido Tamo junto Aí está o bloqueio As explicações de personagens é muito escrota, né? Aqui, mestre Tatooine Pequeno, isolado A federação não tem poder aqui Tá Nossa, até eu pegar a manhã aqui Parece ser a nossa melhor opção para encontrar as peças de que precisamos Vamos para o Mozesco Bora Não queremos chamar a atenção Cortou no meio da fala Tá bonitinho o jogo, né? Gostei Subindo em 4K Tudo bonitão, hein, galera? Só para vocês, hein? Tela de loading disfarçada, hein? Olha os Banta, né? Espere Sua Alteza ordena que eu vá com vocês Ela está curiosa sobre este planeta Quem é? Você Sou Padme Uma das aias da rainha Não é uma boa ideia Esses são ordens da rainha Beleza, bom Precisamos encontrar um mecânico que venda as peças que precisamos Vamos perguntar por aí Tá, deixa eu ver Tinha um maluco aqui, ó O que você faz? Aquele rapazinho do ato era um mecânico nato Nossa A mãe dele me disse que ele está sempre consertando e construindo coisas Mas recentemente perdeu algumas plantas de projetos Com certeza devem estar na casa dele em algum lugar Tá Humor desbloqueado Então é tipo uma sidequest para a gente fazer Depois eu vou fazer essas sidequests e tal Tá Esse droge aqui é coisas extras, né? Beleza Por enquanto não, vamos indo Vamos ver esse bichinho aqui Porra Provavelmente eu vou precisar do Do C3PO, né? Pra poder traduzir o que ele está falando aqui Beleza Legal Interessante, ó Já estou gostando bastante Esse comecinho aqui já está muito foda Ó Ai, desculpa, minha querida Foi sem querer Tá, eu preciso colocar alguma parada aqui Tá, a gente precisa achar tipo um Ah, ali, eu já estou vendo Apareceu uma bolinha ali para eu Apareceu ali a bolinha para eu pegar Beleza Beleza Tá, ele já viu que está aqui embaixo Nossa A câmera aqui está meio ruim Tem outra pessoa para falar ali Boa Vamos passar a pessoa aqui Já sei do que você precisa Você precisa De um chapéuzinho bonito Para aquele seu droide sujinho Isso aumentaria a confiança do carinha Sem zoeira Aprendi nada, velho Bom Vamos seguindo aqui Vai Vou parar com esse cara aqui Nada Eu não sei nada sobre conserto de naves Ei Que tal uma ou duas corridinhas de pode Ali no final da rua Muito mais interessante do que consertar Hiperpropulsores Eu te garanto Ah, quem mais tem aqui? Ei, meu querido Deixa eu adivinhar Está procurando peças? Bem que eu imaginei Todo mundo está Você deve visitar o Watto A loja dele é do outro lado da cidade Beleza Vamos embora Seguindo aqui E vamos chegar no Watto aqui Bora Olha o Anakin Desculpe Eu devia estar trabalhando Você precisa de alguma coisa? O Watto está ali Olha o Anakin Fala com a mãe do Anakin Sinto muito Não posso ajudar Você precisa falar com o Watto Se quiser alguma coisa Tá bom Beleza Estava só vendo o tempo ali Tá, galera Vamos lá Hiperpulsores com defeito? Sim Preciso de peças para uma Nubiana J327 Eu tenho 20 mil datares da República Créditos da República Não valem nada aqui Eu preciso de algo mais real Você é um garoto curioso Tô montando um pod de corrida Você deve ter reflexos de Jedi Vai para pilotar pods Amanhã terá uma corrida em Buntaíbe Você pode escrever meu pod Anakin O dinheiro do prêmio pagaria as peças que eles precisam A força é estranhamente poderosa nele Isso está claro Merece vida melhor que a de escravo O garoto me disse que você quer patrociná-lo Eu consegui um pod num jogo de sorte Aposto no meu novo pod contra, digamos, o garoto e a mãe Nenhum pod vale dois escravos Então, garoto Se isto é tudo o que precisamos Devemos ir para a arena E inscrever o pequeno Anakin na corrida Beleza, vamos lá Vamos seguindo aqui Cara, muito legal aqui, hein Cara, estou gostando bastante aqui do começo, hein Bem legal Vou falar para vocês que este jogo chegou em uma boa hora, viu Sinceramente Precisando se aparecer com a mente, a cabeça Esses jogos são bem divertidos Para a gente ficar pensando em outras coisas, né Vamos lá, gente Caraca, velho Um pouquinho longe só E, bora Vamos iniciar um novo nível agora, né Então, beleza Agora sim a gente vai fazer alguma parada, né Pelo amor Faz banco Uma última inscrição Jovem Anakin Skywalker Um garoto local Lembre-se Concentre-se no momento Sinta Não pense Use seus instintos Tá bem Que a força esteja com você Eu tenho que ganhar a corrida? Eita, fudeu E lá vai o Skywalker Será difícil alcançar os líderes da corrida Hoje Eles estão indo em direção ao platalco dos cocupelos Eu é que eu queria comer com esses cocupelos Jovem Anakin, é muito Vamos lá, hein Marrone que voou para fora da corrida Foi difícil de assistir, mas o público pareceu adorar Eita ferro Passar estes potes pela venda É por causa do diabo Atentos do Planespeeders X-34 Vai ser apertado Ai Pegamos o liquide, sem querer Os corredores ficarem atentos Aqueles bombas de stun Parecem terigosos Primeira bolsa concluída, apenas mais duas E ele sobrevive Não sei se eu podia bater ali naquela parada Não importa quantos olhos você tem quando entra na escuridão Ai, que mentira Ai que ferrou Na volta final, Sebulba está na liderança A troca está garantida Vamos lá Posso passar por aqui? Ai, droga Que merda Fudido Ai, fudeu Ai, merda Não gosto mais de você Foi Você sabia que o garoto ia ver? Eu não sei como, mas sabia Traga as peças para o hangar Passarei na loja depois para pegar o garoto Mãe, olha quanto dinheiro conseguimos Agora pode realizar seus sonhos, Annie Junte suas coisas, não temos muito tempo Ele vai se tornar um Jedi? Vai E a minha mãe? Sua mãe deu ruim, meu filho É hora de você se libertar Eu volto para libertar você, mãe Eu prometo Ah, mestre Anak Acho que eu preferiria estar um pouco mais completo Desculpa por não terminar você, C3PO Tchau Oh, céus Beleza, galera Tá aí Mais um nivelzinho completinho Não pegamos 100% né Longe disso Caramba, fiz todos os desafios Não deve ser difícil então Acho que eu peguei um minikit só Lembramos o Anakim Peloto de pod Gasgano C3PO episódio 1 Beleza Manakim Está na hora de partirmos de Tatooine Vamos depressa para a nave Está dizendo que eu vou com você Na sua nave? Isso se o mestre Obi-Wan não embarcou e deixou a gente aqui Ele não gosta de Jar Jar O que é isso? Não concordo, Jar Jar Tenho certeza que ele te acha encantador Ah, Obi-Wan Ele vem aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está acontecendo Que porra é isso? Está acontecendo, gente Cadê ele? Vou pegar Aqui Não sou capaz de ajudar, mas alguma outra solução há de aparecer, tenho certeza. Tá, então não adianta. Vem pra cá de trouxa. É que eu ia saber, né? Bom, galera. Eu não sei se tem que nos salvar aqui. Vem lá. Bom, galera, então é isso. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal aí, beleza? Deixa o like também, ajuda bastante a gente no conteúdo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Se você perdeu o primeiro vídeo, dá uma olhada aqui na playlist, que tá aqui em cima no cardzinho, beleza? Tem lá também a playlist de Rise and Roll Down, Formidão West, Ritmo e tudo mais. Valeu, um beijo, eu fui. Tchau. 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 Tchau.